Ritmado, 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 Abre o paredão que a porrada é segura Ritmado, 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 Ritmado Esse é o Didi Geovano, tá lançando a nova moda Eu sou da batida do salvo, gerada com palma quebrana, você tá balançando De um lado pro outro, do pato, com a sala da cela, palagem da dança e balando Fecha os olhos agora e vai morrer no campo, imagina a cena que de cima que a volta Rebola não devagar, então vai sentando, vai sentando Pensa cá, pega cá, pega cá, pega cá, ele tá vivendo Ele tá vivendo Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Esse é o Didi Geovano, tá lançando a nova moda Eu sou da batida do salvo, gerada com palma quebrana, você tá balançando De um lado pro outro, do pato, com a sala da cela, palagem da dança e balando Fecha os olhos agora e vai morrer no campo, imagina a cena que de cima que a volta Rebola não devagar, então vai sentando, vai sentando Pensa cá, pega cá, pega cá, ele tá vivendo Ele tá vivendo Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão Estremece quando ela desce, batendo a bunda no chão